Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Olha lá, mano! Cê é louco, velho! Ô, o bagulho tá mal configurado, velho. Eu juro pra você, aqui eu não manjo, eu não manjo, mas eu acho que é problema de configuração, velho. É configuração, ó, é configuração, mano. O cara tá tendo que segurar a arma dele pra não ir nos bonecos, velho, pela parede, velho. Então, mano, então... Ô, eu não entendo, mano, eu não entendo um cara... Eu não sou especialista de porra nenhuma desses negócios, velho. Mas isso aqui tá muito estranho, saca, velho? Ô, eu não... Eu posso ser leigo, velho. Ó, ó, olha agora, ó. Olha agora, ó. Ó, 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 ó. É, então, velho. Gal, te amo, bilu, bilu, bilu. Te amo, Brasileirinho. Mano, tá cheatado, velho. Sem maldade, tá cheatado, velho. Sem maldade nenhuma, velho. Cara, assim... Nossa, olha esse lance dele aqui. Ao vivo! Isso é de quando? De ontem? Antes de ontem? Agora, ao vivo. É louco, mano. Na cabeça ainda, velho. Mano, o que mais eu preciso fazer e a gente precisa fazer, mano? O que mais a gente precisa fazer, Bruno? Eu vou denunciar aqui. Eu tenho uma ideia. Por exemplo, o Zayu, ele tá jogando, ou o Fallen, você já reparou que mesmo quando ele tem um tiro certo, ele tenta o HS, velho? Sim, sim. Saca? Então assim, a maioria dos AWs, ele não tenta o peito do cara, ele tenta a cabeça do maluco, velho. É, geralmente é aquele arraste assim, jogando a mira pra cima, né? Sim. É o meio que o padrão. Ô, esses novos clipes ao vivo estão mais doídos, não é, pessoal? Sim, mano. Tô me sentindo mais triste ainda. Ó, esse daí. Normalmente, velho, é ou não é, velho? Vocês que assistem os caras, ele teria dado um HS, por exemplo, o Zayu, o Fallen, o Simple, o cara, mano, normalmente ele vai lá e se ele vai ajeitar é pra cabeça, velho, não pro peito. É, ou ele dá no braço ou ele dá aquele flickzinho pra cima e vai embora. É, e a mira dele desce um pouquinho e trava, mano. Nossa. É bem sinistro, cara. É esse aqui. É esse, esse, esse. Esse, esse. Exatamente onde começa, é no 86 segundos, né? Não, é vendo assim num... Cara, o cheiro eu acho que é muito suave, velho. É, e, mas você tá vendo, ó, é, você tá vendo essa puxada aqui, ó, pra onde ela posicionou ali do lado do taco? Tá. Viu? Eu consigo configurar um iLock pra ele ter justamente esse, trabalhar desse jeito, entendeu? de ficar essa distância toda do adversário. Aí, geralmente, a primeira impressão que a pessoa vai ter olhando o lanço, fala, ah, tá muito longe do cara, né? Isso aí não tá normal. Isso, isso, nem f***, velho. É, isso aí é... Ele falou... Mano! Mano! Sabe o legal? A parada do iLock... Fala, galera. Tô aqui rapidinho pra falar pra vocês sobre a M Cup Games Wingman, que vai rolar dia 28, um campeonato de 2x2, pra você poder jogar com seu brother e poder ganhar até 110 reais. Entre no Insta deles, que tá na descrição, pra se inscrever no camp. Agora fique com o vídeo e tamo junto. Depois de um jogo difícil, igual aquele, cheio de polêmica. E que kills, meus amigos! O Taquinho entrou com tudo nessa partida. Já levou dois jogadores, o Muzi e o Kalix, que estavam alinhados. Não deu pra eles. E o bomb site da B está escancarado, meu amigo. Não tem ninguém do Team Envy lá. Então a MBR tem que aproveitar e garante o plant com isso. Exatamente, Fefo. Não perdeu nenhum jogador aí, a equipe da MBR. Um avanço aí pelo meio. Pode acontecer muita emoção. Mihu já foi espotado. Tomou bastante dano pra essa Glock. E olha o TRK. Deletou o Mihu, Fefo. Deletou o Mihu, meu parceiro. Agora sim, Falenzão. Fazendo o papel dele. Jogou muito com duas balas. A última, o HS. O Taquinho confirma. Segundo ponto pra MBR, 2x2. Situação perigosíssima pra eles. É isso que a gente quer. A gente quer ver esse domínio do Bomb. Hum, e eles já chamaram atenção, hein? Ah, boa! Bela kill, mas o Fer foi abatido. Enquanto isso, o Fallen leva mais um jogador. 3x2. Agora vão tentando dar um pouquinho de dano. Vão tentando garantir esse plant. Ainda tem bastante tempo a MBR. E o Nift tá com uma Alp. E é uma situação complicada, né? Se ele perder essa Alp, não vai ter como romprar no próximo round. Essa Alp é perigosa. O Lion consegue levar o Fallen. Boa! A KNG já levou o primeiro. Agora o TRK consegue levar o segundo. O Mihu pode... Nossa! Troca, troca, troca! Boa, KNG! Da KNG! É isso que a gente espera. O jogador fazendo avanço pela varanda, mas o Taquinho tá esperto. Bora, Taquinho! Boa! O Taquinho levou mais um. Só sobrou o Skalix. Ah, vai arrumar nada, né? Apenas um tipo de life ali. Ele que... Então vamos ver. A MBR precisa acelerar o passo. Taquinho já levou o Mihu. Agora sim, só tem mais um jogador nesse bombsite. TRK leva ele. Ele garantiu o plant pra MBR. E agora o round fica tranquilo. Porque é um 2x4. E vale muito essas armas que estão na mão do time da Envy. Exatamente, Fefu. E tanto o Musi quanto o Kalyx eles já desistiram do round. Nono ponto é da MBR. Agora vamos ver. Mihu foi de base. 3x3. E olha só. O TRK foi lá, meu amigo. Lá longe. Buscar a C4. Olha o Feira abrindo o ar. Ele e o Ryan. Ryan conseguiu ver o bracinho dele. Conseguiu levar o Feira. Mas enquanto isso, o KNG levou mais um. O KNG olhou na varanda. Meu amigo, o KNG tá jogando demais. Que que é isso? Que que é isso, Bives? Foram os três segundos mais longos da história. A gente até se despediu. Mas aí... A gente descobriu que íamos todos pro mesmo lugar. Primeiro round. Pistol. O time da MBR representa muito bem. Taquinho. Ele que... Eu tenho um grande amigo. O Ferzinho já vai tentando encontrar uma posição bacana. Conseguiu pegar o Mihu de lado. O Funil. Lembrando que esse é round armado do time da Envy. Se eles perderem, eles vão pro 14 numa situação complicada. E que bala do Fallenzeira. Será que ele viu que o jogador tá ali na esquerda? Conseguiu ver o bracinho. O Kalix já levou o KNG. Que bala do Fallen. E agora... Eu esperava que ele fosse pegar esse terceiro, hein? Eu também. Mas agora tudo nas duas. O Kalix já leva o primeiro. Pelo amor de Deus. Não vamos perder outro 3x1, MBR. Kalix tá de hack. Claramente, ó. Levou já o terceiro. O quarto. Falta só um jogador. E o TRK! Garante! O décimo quarto ponto. Rolando a troca. O MUSE. Levou o TRK. Que a Envy consegue levar o Ryan. Agora rolando as trocas. O Fer faz a boa. Levou o MUSE. E são quatro jogadores da MBR contra três do time da Envy. Jogadores entrando pela varanda. Falenzão já levou o primeiro. Ah, tranquilo pra MBR, né, moleque? Tranquilo. O MBR jogou demais esse mapa aqui da Dust2, Fefo. Miho tá marcando ali na varanda. Tá mais perdido. Que cego em tiroteio. E agora os dois estão tentando entrar na varanda ali. Mas tentar entrar na mira do professor é muita audácia, meu amigo. O professor já levou dois. Foi dois? É, o professor já levou dois esse round. Agora tudo nas mãos do Miho. Já leva o primeiro. Vai dar o reload. Mas... Encontrou o dog louco do KNG ali pra garantir. Não foi ele que levou. Aqui ficou no final do Ryan. Falem vai trocando dano. E já leva o Miho lá no meio. 3x3 que... Pode decidir o mapa, Fefo. Pode decidir. É isso que a gente quer. Time da MBR tá de olho. O Falenzão acabou de olhar pro fundo. Será que ele vai pegar um timing interessante? Os jogadores... Olha, não tira a mira daí. Não tira. Perfeito, meu amigo. O Kalyx já foi de base. O Falenzão levou dois. E agora... TRK e Taquinho. Ganhando o mapa pra gente. Porque se eles matarem o Muzi, o mapa já é nosso. Muzi tenta levar o TRK, mas não dá pra ele. 16x4. Agora sim é essa a Miho BR que eu quero ver. Pra cima dele. E o mapa confirmado. Quero ser rico e ter estilo como Jay-Z. Rimar convicto os meus lixo tipo slim. E aguentar ser um L após o pique. Sem dons, conto don, tô nos vinte. Já perdi tempo vendo o vento, isso é um crime. Sem sentimento é um tormento, arde em crise. Emoção no conhecimento faz eclipse. Se cê achar que vai dar certo, então arrisque. Quero ser rico e ter estilo como Jay-Z.